Olá, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo vou estar ensinando como pintar o céu. Aqui eu começo pintando com azul caribe. Nessa parte de cima você pinta mais escuro. Antes do azul secar, você já vai pintando com o branco, para ficar a mistura das duas cores. Nessa parte de baixo eu pinto mais claro. Para fazer as nuvens, eu coloco um pouquinho de branco no lado do pincel. Observe a maneira que eu faço as nuvens. O lado do pincel que está com a tinta, eu coloco para cima. Então, com a ponta do pincel, eu vou fazendo as nuvens. Você que está assistindo esse vídeo, já deixa aqui seu like, seu gostei. Para dar mais destaque na pintura, vamos pintar um gramado. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ative o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo. Ao redor do círculo, eu contorno com esse pincel mais fino. Essa é a pintura. Até o próximo vídeo.